E este sim galerinha será o meu último vídeo sobre este evento que eu participei no Wily Davis, sobre essa corrida que eu particularmente transformei em uma balada. Eu vou mostrar para vocês os últimos vídeos dos meus últimos momentos nesse rolê. Vejam só. Olha a festa lá em baixo, que está maravilhosa, eu estou gostando muito, uhuuu! E olha eu aqui no meio da galera. Vamos festar, vamos curtir um pouco dessa festa aqui. Será que eu consigo tirar uma foto de 360 graus? De graça! Não sei, vamos tentar. Mano, imagina se eu estivesse tomando uma cachaça. Meu Deus, eu estava louco aqui. Porque eu acho que o único que está dançando aqui nesse rolê sou eu. Eu não estou nem aí, mano. O meu lado é louco. Quem manda me tocar umas músicas de mim? Quem manda, quem manda, né? Fala, fala. Tchau, tchau. É isso aí galera Eu não te danei Nunca, nunca, nunca Ninguém vai me parar O GG é bom mano Tá mandando uma música boa até Boa 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E assim eu encerro a minha participação nesse evento. Tem muitos outros eventos que acontecem no Livre Davis e eu tive a oportunidade de gravar. Vem muito mais por aí, galera. Me aguarde. Vocês vão gostar.